Um homem de 38 anos foragiro da justiça foi preso na manhã desta quarta-feira pela Polícia Rodoviária Federal na BR-153, em Erechim. Segundo os policiais, o homem procurado por crimes de homicídio foi abordado conduzindo um caminhão com placas de Erechim ao passar pelo posto da PRF. Ao ser identificado, os policiais descobriram que este condutor estava sendo procurado desde novembro do ano passado pela justiça. Em sua ficha, um crime de homicídio qualificado. Após ser levado para a delegacia, o foragido, que é natural de Severano de Almeida, foi encaminhado ao presídio estadual de Erechim.